Música O governador Marconi Perillo recebeu nesta segunda-feira, dia 21, no Salão Gersina Borges Teixeira, do Palácio das Esmeraldas, o presidente da Valec, Juquinha das Neves. O evento contou com as presenças do senador Demócio Nis Torres, deputados federais e estaduais, secretários de Estado, representantes do Poder Judiciário, empresários e imprensa. Na reunião, o governador Marconi Perillo destacou a importância de Juquinha das Neves à frente da Valec. Esta reunião ao almoço tem dupla finalidade. Primeiro, homenagear o Juquinha, nosso amigo Juquinha, ex-deputado federal, ex-presidente da SELV, construtor da Ferrovia Norte-Sul. O José Francisco das Neves já está na história, nos anais da história de Goiás, como um de seus maiores benfeitores. Acho que não cometerei equívoco algum ao afirmar que, nos últimos 50 anos, a Ferrovia Norte-Sul é a obra mais importante para a nossa região, para o nosso Estado. Sem a presença do Juquinha e de sua equipe de auxiliários, de Vazias, entre outros, por mais bem intencionados que fossem os governos, sem a presença de um operador com a qualidade do Juquinha, nós não teríamos esta obra avançada como Estado, aqui no Estado de Goiás. Comemorar, homenagear, cumprimentar a José Francisco das Neves, o construtor da Ferrovia Norte-Sul, este goiano que nos enche de orgulho e de satisfação. Em seguida, Juquinha foi agraciado com a comenda Gran Cruz do Anhanguera. Em seu discurso, o presidente da Valec agradeceu a comenda e apresentou a situação da Ferrovia Norte-Sul, os trechos já concluídos e a atual fase da obra. Essas obras, nesse momento, já estão entrando na parte física, os canteiros já estão sendo construídos. De tal sorte, nós demos um cronograma até o final do mês de março, para alguns que atrasam, até o limite do mês de abril, estar com todos os canteiros já colocados nos respectivos municípios para tocar as obras. Nós haberemos de ter, no estado de Goiás, ainda nesse ano, investimento superior a 4 bilhões de reais. Só em Ferrovia, o nosso estado. Mais de 4 bilhões de reais. No trecho que a gente estava construindo, e ainda está, de Palmas até Anápolis, nós chegamos a ter um pico de 17 mil homens trabalhando. 24 horas por dia. Hoje já reduziu bastante, porque a Ferrovia já está chegando no seu final. E, de coração, agradeço a essa homenagem feita pelo meu querido governador, Marconi Perillo. Em entrevista, o governador Marconi Perillo falou sobre a importância da Ferrovia Norte-Sul para o estado de Goiás. Uma obra que está mudando a geografia brasileira, está mudando para sempre, definitivamente, a geografia do nosso estado. Está estimulando a geração de empregos, de riquezas e o crescimento e o progresso econômico do nosso estado. Com as obras que estão sendo feitas e esses projetos que poderão vir a ser construídos, nós vamos transformar Goiás num estado da logística no Brasil. Juquinha das Neves falou sobre o projeto Expresso Pequi, ligando Goiânia à Brasília. Ao assumir a Valec, era 10 quilômetros por ano. Hoje não tem mais como negar, a ferrovia está pronta. Eu sempre tenho dito, não fique na frente do traçado, que o trem vai passar por cima de você. Da mesma forma, eu vou dizer aqui do trem Pequi. Nós, junto com o governador Marconi Perillo, estamos assumindo essa responsabilidade. Mas a Valec não dormiu no ponto. Nós já estamos com o traçado pronto, apenas aguardando a concessão. Ela vai sair como ramal de carga a ser dado pela ANTT. E, em seguida, a Valec já vai ultimar todas as demais providências para que esse trem saia do papel. Acredito que no mandato do governador Marconi Perillo, ele ainda vai andar nesse trem. Logo após, foi servido um almoço aos convidados. Antônio Lessa Júnior, para o Jornal da Imprensa.